Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Isso aqui, galera. Estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2. Antes de mais nada, cara, eu gostaria de pedir desculpa aí pra vocês. Porque ficou esse tempo todo sem vídeo, né, cara? Ficou aí desde o domingo. Sem vídeo até hoje, quinta, cara. Porque tava sem internet, tá, galera? Tava sem internet. A internet voltou ontem, mas eu tava muito desanimado pra gravar, cara. Quando não tem internet, vocês sabem que é muito desânimo, muito desânimo que dá pra gravar, mano. Então eu preferi não gravar, porque tava sem internet lá e, sei lá, mano. Sei lá, pai que a internet não volta, tá ligado? É que eu sempre gravo de manhã. Aí também não ia dar pra gravar também de tarde. Não ia dar, não ia dar. Mas, desculpa aí mesmo pela falta de vídeo aí, beleza? Mas, hoje tá voltando ao normal, se Deus quiser. Se a internet não cair hoje, né? No caso, quinta-feira, eu vou postar esse vídeo aí ainda hoje, beleza? Então vamos lá, então. Hoje tem o EFTPs League, oitava de final. Temos o Galatasaray, né, velho, cara? O grande jogo esperado por todos nós, todos vocês, por mim, principalmente, mano. Cara, o EFTPs League é o que eu sempre quis disputar com a Inter, tá ligado? E também, cara, não vai ser hoje, mas no próximo vídeo vamos ter a semifinais da Copa da Itália contra Juventus. Vai ser um jogo duro, mano. E temos Juventus também, né? Pela Liga. Cara, e a Liga tá acabando, mano. E eu preciso logo vencer esse daí, porque... O bicho tá tenso, tomou cinco pontos de diferença lá, ó. E vamos lá, então, cara. O jogo contra o Sazuolo fora de casa agora. Espero que dê boa, mano. Só vamos, filho, só vamos. Beleza? Os não sou capitão, né? Mas vamos lá. Caminha 10, não larga de mim, mano. Cê é louco, hein, mano. Cê é louco. Sejam bem-vindos. Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luiz Freitas Lobo. Olá, Luiz. Olá, Pedro. Que ambiente espetacular. Um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. Um confronto entre gigantes. É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões. Mas há hoje grande entusiasmo e emoção. Como vês o desenrolar deste encontro, Luiz? Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Vamos lá. Vamos lá. Salvamos, velho. Salvamos o ovo. Nossa! Chute horrível, mano. Tá certo. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Ele vai tentar. Nossa, velho, ficava travando tudo, hein? Vamos lá. Me dá o que fazer um golpe de cabeça. Oh, valeu, mano! Uh! Tá lá. 1 a 0 já, hein? Boa! Grande, grande, grande. Uh! Boa, tá lá. Vou de cabeça. 1 a 0. Esse foi isso, hein? Faz! Nossa! Tá difícil da assistência, cara. Tá difícil, mano. Agora faz! Meu Deus, Adam! Cara, o Aza não faz gol, velho! Cara, é sempre ele que se apresenta ali, cara. Mas ele nunca faz gol. Meu Deus, Adam! Não sei por que esse cara tá escalado, velho. Passado que ele me desse essa assistência aí, ó, mas... Mano, nada a ver, nada a ver. Todos gols que ele erra, mano. Pelo amor de Deus, hein? Faz! Uh! Boa, boa, boa! Kovacic. É a função de hoje. Tá bom. E ia passar em Tom Toma daqui. Ah, velho! Que defesa é essa, goleiro? Que defesa, mano! Ah, velho! Isso é baixinho, chute, mano. Nada a ver. Tá bom. Mas aproveitou bem o espaço. E a bola tava muito perto do meu pé. Samuel. Bola colocada no flanco. Uh! Boa, boa, boa. Ah! Difícil da assistência, cara. É muito difícil, mano. Pressão agora sobre a TV. Tem que ser agora, hein? Tem que ser agora a assistência, velho. Tem que ser agora. Vai. Ah, cara. Pô, demora muito, velho. Pô, precisa ser da melhor do mundo, cara. Precisa ser da melhor do mundo. Pô, bate de primeiro, cara. Os caras não batem de primeiro, não. Acho que eu vou deixar esse negócio de dar assistência pra lá, cara. Na moral. É o tanto de gol que eu perco, velho. E providencial com aquele forte. Sérgio, aí eu vou ter perdido uns 20 gols já, só de dar assistência. Mas tá lá, 1 a 0. Bom resultado. Beleza, agora é o jogo contra o Cagliari. Ainda estamos em segundo na tabela. Mas vamos lá. Não tá mais um jogo aí pra gente dar assistência. Deixa eu ver o quanto. Bom, ainda tem o primeiro, cara. Mas nada tá seguro, cara. Porque o Bonaventura chegou agora, né. Esse Bonaventura, ele tava lá no... Lá em... Tá com 6, eu acho. 6 assistências. Não me lembro muito. Mas vamos lá. Deu ser pro Silva aí não... Dá com assistência também, garoto, né, velho. Só vamos, fi. Nossa. Fui já batido antes, hein, cara. Demorei muito, ó. Uns 3 passos aí, hein. Ah, velho. Que isso, gente. Tentou aquela rabo de primeiro, pô. Que mesmo. Boa, goleiro. Grande. De defesa, hein. Respeitei agora, mano. Muita gente. Não dá pra cabecear, não. Vai cruzar a baliza. Ou vai. Ah, boa, Bel Futebol. Boa, boa. Mais uma vez. Bora aí. Boa. Mais um gol de cabeça. Pra essa careca serve, mano. Tá lá. Um gol fácil depois de um jogo difícil, né, cara. Caraca. Ó o Espírito e Coeta, hein. Ó o Zinho. Me descele. Mas tá lá. Grande gol, hein. Cadê o Siglio? Não é o Espírito e Coeta, não. Tô viajando. Boa. Grande, grande. Mais tudo. Boa laço. Vai, pega. Boa laço. Esse Siglio é o nome dele, mano. Eu tava lá atrás. Eu apertei quadrado ali, achando que eu tava ali. Mas tá lá. Boa laço, hein. Sem erro, mano. Grande gol. Descílio, Descílio. Olha só, quase, mano. Olha lá. O laço. Essa bola na trave do Bufordilco é incrível também, velho. Olha. Descílio do Veio de Prima. Sem erro, mano. 2 a 0. Boa. Grande, grande, grande. Ah, velho. Nossa, travadeira hoje, hein. Vou te falar, hein. Ah, mas vai se fazer o outro de cabeça. Não aparece ninguém para o cruzamento. Aqui mesmo? Nossa. Pega. Ah, boa, boa, boa. Outro de cabeça. Que isso, hein, mano. Acabou fazer um rastrick de gol de cabeça. Tá louco, hein. Tá lá. 2 a 0. 3 a 0. Cara, se eu contar 3, eu faço 2 gols, sei lá, confundo com 2 a 0. Mas tá lá, o gol que importa. O gol que tem estado simplesmente irrepreensível na tirar a baliza. Grande gol. Parece que é capaz de não se ficar por aqui. Mais uma assistência do lado. Daqui a pouco ele vai me passar em liderança e assistência. Boa! Boa! Que goleada, mano. Kovacic é o nome dele. Grande, grande gol. Caraca, hein. Não, passa para o Desiglio, o Desiglio para o Kovacic. Tá lá de cabeça. Mais um gol de cabeça. Esse agora não foi meu, né. 4 a 0. Toma ele 4 a 0, familiar. Grande gol, hein. Olha, meu lançamento para o Desiglio. Olha lá, mais um gol. Nossa, é uma travadeira que eu vou te falar, cara. Hoje é uma travadeira que eu vou te falar, velho. Olha isso, mais uma. Nossa, agora foi depois do chute. Não, isso. A máquina tem que aceitar perder sem fazer gol, mano. Isso aí. Samuel. E deixa eu passar. Agora entrou na área. Mas a gente não tem nada. Acabou. Boa, tá lá. 4 a 0. Não adianta nada, né. Ganha de 4 a 0 e o Juventus não perdeu já. Adianta assim, mas... Adianta que a gente não... Pelo menos mantém 5 pontos, mas... Que eu digo, sei lá. Tanto gol pra nada, sabe. Mas vamos lá. Opa, Juventus empatou boa. Aí sim, hein. Grande, grande. Diminuiu mais 2 pontos. É ótimo, tá ótimo. Beleza, cara. Tá aí, ó. As semifinais... Aí, o tablet final, quer dizer. Vila UEFA Champions League. Beleza. Vamos lá, então, velho. Jogo contra o Galatasaray. Setinha, verde. Primeiro jogo fora de casa. Assim que eu gosto, mano. Assim que eu gosto. Jogo fora de casa, depois jogo em casa, mano. Vamos lá, então, cara. Temos Napoli hoje também. Nem tinha visto. Só vamos. Um cara que a gente tem que tomar cuidado, velho. É o Schneider, hein. Se ele estiver jogando, o bicho vai pegar, velho. O Schneider, ele foi o melhor jogador. Foi o líder em assistência também, né, cara. Da Europa League passada. Da temporada passada, né. Que eu tava no Barcelona. Aí, ele. Só falar, mano. Só falar no Schneider, velho. Tem que tomar cuidado com esse cara aí, velho. Capitão, hein. Eu sou o Pedro Souza e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante. De partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos. E o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. E Luís, eis que chegamos às eliminatórias. E entusiasmo não falta a essas duas equipas para ajudarem num grande espetáculo de futebol. Duas formações diferentes no historial e estatuto. Para uma, só a vitória interessa. Enquanto para a outra, não perder já é um grande feito. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Se você tem camisa 10 aí, nós temos um aqui também, rapaz. Só vamos. É o ponto, aperta saída. É muito bom a conservar a bola. Boa, Fernandinho. Grande, Fernandinho. Grande, Fernandinho. Não! Tá bom, tá bom. Foi uma boa jogada. Nossa, tinha um cara que tinha embrasado, cara. Eu não toquei para ele, nem tinha visto. Foi mal, foi mal. Mas... Boa, boa, boa. Ah, vou fudir. Boa, boa, boa. Boa intenção. Grande. Ah, goleiro. Tá bom. Boa, Randa no vídeo. Cuidado. Já vai sair com a mão na bola e tudo da área. Mas tá bom, terminou o primeiro tempo. Vamos melhorar isso aí, cara. A gente tá bom no ataque, mas... O bala não tá entrando. Melhorar isso aí. Boa! Nossa, não esperava essa, hein. Não esperava essa, velho. O que fazer? O que fazer? Boa! Nossa, parceiro, não caiu na cagada também. Na boa, que eu não fiz nada. Movimento nenhum. Grande, grande. Que velocidade, hein. Primeiro gol de chute hoje. Ah, grande. Boa! Boa! Que isso, mano! Laxal. Grande Laxal. Que gol, hein, mano. Que gol, mano. Gol, velho. Que gol, mano. Essa é a Inter que eu conheço, mano. Meu Deus. Olha aí, velho. Pois estamos brincando nesse jogador, velho. Olha só. Ah lá. Grande gol. Marca o seu segundo golo. Está a tornar-se como um modelo pessoal entre ele e guarda-redes. Olha lá. 3 a 0. Nossa, que finta, hein. Que finta. Alguém. Faz. 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 Nossa, terraços 3, mano. Poxa, bofudilho. Tá bom. 4 a 0, mano. Chora, Felipe Melo. Chora. As goleiras palmou ali meio bacon, né, velho. Olha só. Dá pra segurar, pô. Pô, estão no peito do goleiro, velho. Por que vocês estão ali no outro canto, velho? Quase é. Boa, aí. Terminou. 4 a 0. Resultado final. Grande jogo, hein. E que resultado, velho. Ó. Eu fudio, levou a bola. Não sei porquê. Não fez 3 gols, né, mas... GG. Beleza, galera. Agora o jogo contra o Napoli foi meu... Foi o meu gol número 300 da carreira, né, velho. Nossa. 300 gols já, velho. 300 gols. Vamos ver quantos gols eu tenho, velho. Pelo Montpellier eu fiz... 18... 21, né. 21 gols. Pelo Montpellier. Pelo PSV eu fiz 44... Em 49 jogos. Pelo Marcelo eu fiz 66 gols... Em 50 jogos, né. Nossa, velho. 76 gols em 50 jogos. Foi minha melhor temporada, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Aqui pela Inter eu fiz... Não. Pela Inter não. Pelo Chelsea eu fiz 54 gols... Em 49 jogos, né. 6 assistências. E pelo Barcelona eu fiz 53 jogos em 48. Aqui eu tô fazendo 39... Em 36 jogos, mano. E 10 assistências em 36 jogos, né. E aí... 277 gols pela... Por clubes, né. E pela seleção, deixa eu ver. E os individuais... 24. Boa. Tocou 301 gols, então. Muito da hora, hein, velho. Muito da hora. Vamos lá, então. Jogo contra o Napoli. Vamos ver se vai ter um descansozinho aí. Vai ter, né. Vai ter, velho. Preciso jogar, mano. Preciso jogar. Preciso jogar de volta contra o... Do Galatasaray. Vamos lá. Vamos não, não que eu precise, né. Mas... Vamos lá. Opa, camisa 10 e capitão aí sim, hein. Só vamos, filho. Só vamos. Tentar dar mais assistência aí. O bicho tá pegando, velho. O bicho tá pegando. Boa, Mauricárdio. Agora vai dar pra dar assistência, eu acho. Com o Mauricárdio as coisas ficam mais fáceis, né. Ele arremata mais certo. Do que o meu f***. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa. Campeñado por Luís, Prentas Lobo irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. Como vês o desenrolar deste encontro, Luís? Estamos perante uma partida que tem tudo para ser emocionante, Pedro. São duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Vamos lá, então, velho. O jogo contra o Napoli, mano. Capitão. Vamos. Vamos. Curtou um e levou a bola com ele. Ah. Droga, mano. De oportunidade já. Bola colocada no flanco. No. Iiiiii. Iiiiii. Pela primeira vez, hein. Tomara que não dê ruim. É um primeiro palco. Nossa. Aí está querendo me quebrar mesmo, né, velho. Não. Não. Golaço, mas está impedido. Boa. Caraca. Que susto, mano. O Guaim meteu o cabeçado na trave. Não sei se foi o Guaim. Foi o Guaim, cara. Meteu a cabeça na trave e o... O carinhão pegou de baque, mas já estava impedido, velho. Bandeirinha foi rápido, hein. Boa. Ah, mano. Mas que droga, velho. A bola nunca chega a ninguém. O atacante pensava que ia acabar com ele. O atacante pensava que ia acabar com ele. Ah. Boa, Mauricágio. Boa, boa. Caraca, mano. Que bicho está pegando, velho. Se fazer gol de estar difícil, imagina a assistência, então, cara. Boa. Não erra. Ah, velho. O chute no canto certo. Como é que não foi, mano? Que estágio de cobrimento. Aqui mesmo, cara. Ah, velho. O goleiro fica muito posicionado, cara. E essa bica chutada ali já, mano. Vai. Boa. Mais um gol de cruzamento, velho. Cara, o Ada vai me passar em número de assistência, cara. Estão te falando? Será que foi ele que bateu tanto aí? Foi ele mesmo. Cara, vai me passar em número de assistência, velho. Estou no preocupado com isso já. Eu acho que foi ele que deu a assistência. Não foi ele, não. Parece que a paciência dos adeptos que está a esgotar. Fazer um vir bem alto o seu jogador. Foi assim ele, mas... Beleza. Tem que comemorar o gol, né, velho? Está preocupado com esse negócio de assistência, não, mano. Olha lá. Um a zero. Ah, velho. Olha isso, mano. Está de brincadeira. Olha os caras, mano. Olha só, quase. Ah, não. Não saiu, mano. Desgramento. Ah, velho. Não, não, não. Estou jogando muito. Estou jogando muito, velho. Não, não. Descruzar, não. Iguaín está lá na área, velho. Ah. Chuta. Boa, mano. Boa. Isso aí, isso aí. Acabou. Acabou. Boa, filho. Boa. Mais uma vitória, mano. Boa, isso aí. Não conseguiu dar assistência, mas... Mantendo os dois pontos ainda, hein, faz o Juventus. É, o Juventus vai jogar à noite, né, quando o Cagliari. Beleza. Beleza, mais evolução. Ah, trabalhei a equipe em 92, né. GG. Ih, rapaz. Ué, ué. Ué, mano. Teve dois tempos de descanso, velho. Que louco, que louco. Teve dois bloquinhos de descanso aqui. Ainda estou cansado, tá ligado? Mais estranho. Isso não dá para acontecer, né, mas... Estranho, estranho. Muito estranho, velho. Mas... Beleza. Juventus ganhou, né. Merda. Mas vamos lá. Partiu então o jogo contra o Gata Sarai, agora em casa. Basicamente é essa grama, nossa... A nossa... Ida, né, para... Para as quartas de final. E eu queria dar uma olhada nos adversários lá, cara. Para ver quem está disputando. Essa oitava de final aí. Como é que está, né. Eu vou para a Champions League. Cadê o Andrade? Beleza. Barcelona ganhou de 2x0 do Mônaco. O Arsenal empatou com o Roma por 1x1, né. A Juventus, mano. Está sofrendo no Copenhagen. Vai perder, mano. Vai perder. Vai perder. 3x3 ali, com o Copenhagen, né. O Tuente está 1x1 com o país de sua irmã. O Manchester United 3x1 em cima do Vitesse. O Chester 4x2 em cima do Sosho. O Manchester City 2x1 em cima do CSKA. Beleza. Agora vai vir o jogo de volta. Vamos ver. Vamos secar Juventus. Vamos secar Juventus. Vamos, vamos. Vamos. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos de um grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Deixam-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui. Como vê-se o desenrolar deste encontro, Luís? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Aposto numa grande batalha tática, meio que. Com uma equipa a tentar impor um ritmo à outra. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Tchau, 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 Tchau. E aí está o pontapé de saída. Boa, Mauro Icardi. Bofodio, quer dizer. Eu desço igualzinho, mano. Dá pra saber de perto. O Mauro Icardi atalhou como SA, né? Segundo atacante. No caso, na posição original. E tá lá, mano. 1 a 0. Já abrindo o placar em casa. Fora as ameaças, hein, mano. Fora as ameaças. Por que eu tive uma falta aí que o show aumentou na travessão a bola, mano. Foi insano, velho. Foi insano. E tá lá. 1 a 0. 5 a 0 no agregado. Para a Inter de Milano. Beleza, eu vou entrar agora, logo no primeiro tempo. Ah não, disse que era eu. Achei a cara, mano. Deixa aqui, então, galera. Agora eu entro, mano. Agora eu entro. Boa. Centroavante. Ok. Entendo no lugar do Belfordius, apesar de ele ter feito um gol, né? Deve ter sido esta a nota principal do que se conversou ao intervalo e também aquilo que os adeptos desejam. Aqui uma hipótese para o quadro ataque. Faixa. Aê, mano. Pelo menos aqui na Champions eu sei que dá uma assistência, cara. Mauro Icardi com certeza vai fazer, né, velho. E tá lá. 2 a 0. 7... Não. 7 a 0 no agregado. O jogo mal começou, mano. No segundo tempo e eu já cheguei aqui, dando uma assistência. O cara me puxou ali, mas não deu nada. Nada que me impedisse, né, velho. E lá. 2 a 0. Boa, Fernandinho. Fernandinho não. Nossa. Show, né, na verdade. E que pancada, mano. Que pancada. Tá louco. Toma lá, mano. Agora sim. 7 a 0 no agregado. Valeu o show pela assistência, mano. O show e o Fernandinho são muito iguais. Por isso que eu confundo. Que pancada, velho. Que pancada. Sem reação pro goleiro, mano. Tá lá. No cantinho, mano. 3 a 0. Olha. Ah. Iluminou. É o best primeiro. Mais um. Ah, mojileira. Que isso, hein. Catando bem, velho. Mas tem tomado o gol. É que, mano. Esse chute de trivela é muito ruim, hein, cara. Eu já tava lá com o The Game esses dias, velho. Isso vai prejudicar ele. Ele ganhou essa estregainha agora, né. Eu já ganhei um pouquinho mais de tempo, mas... Isso vai prejudicar ele, caso ele não tenha pressão de drible, né. De chute, quer dizer. Essa bola sempre vai pro goleiro. Se ele se extingir de trivela, aí é... É curto, né. O chute, aí... Vai com pouca força e... Acaba te matando e... Fica fácil pro goleiro pegar. Tá lá. 3x0, 7x0 no agregado. Jogo muito bom, hein. Dois grandes jogos. Beleza. Nossa, mano. Nossa, 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 mano. Nossa, 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 velho. Caraca, nem acredito, mano. Nem acredito. Ai, o time que eu tava torcendo contra tava secando. Foi o rival dessa temporada, né, cara. Nossa. Quarto de final. Aí vamos, né. Beleza, então deu Roma em cima do... Do Arsson, né, cara. O Arsson, eu não consigo passar. Deu Roma aí. E o Chelsea. PSG. E Manchester United. Barcelona e Manchester City. Nossa, que jogão, hein, velho. E tem gente que deixa que pegar o Barcelona nas semifinais. E... Ah, Juventus e Inter, né, cara. Nossa, Juventus e Inter, mano. Próximo vídeo, cara. Próximo vídeo, mano. Agora o bicho vai pegar, mano. Não. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano. Ah, tá na setinha azul. Chegou, mano. Chegou. E anúncio do ranking de clubes. Subimos pra 25º, né. Beleza. Beleza, então, mano. Ok. É, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano. Perdão mesmo. Muito desculpa aí pelo... Ahn... Pelo... Esse... Atraso de vídeos aí. Cotei um apão sem vídeo, né. Me desculpa mesmo, galera. Mas é porque tava sem internet, tá. Então... Espero que dê tudo certo agora. É... E... Tem internet pelo menos aí... Esses dias todos aí. Pelo menos até amanhã. Pode adiantar o vídeo pra vocês. Amanhã tem FIFA. No sábado eu volto o comercial de novo. E domingo eu vou tentar postar aí um GTA San Andreas. Pra vocês, beleza. É... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Não esqueça de se inscrever aí nos canais parceiros que estão na descrição. Não esqueça de se inscrever no meu canal aí. Posto vídeo quase todos os dias. Principalmente de segunda a sábado. É meio garantido. Se der tudo certo, né. Às 8 horas da noite. E também não esqueça de entrar lá no grupo do Facebook. É o primeiro link na descrição. E é nóis. Valeu, falou. E... Até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Fui. Até mais. Tchau.